Música Fala pessoal, chegamos aqui no metrô Sumaré Estamos aqui de novo, pra quem já acompanha já está ligado A gente vai ir dessa vez com a equipe do Mundo de Atuísmo lá pra Mairink Vamos ver o que vai rolar e se vai ser bacana lá E se a galera já está tudo aí né meu A gente já está subindo aqui, encontrar o pessoal lá em cima então Bora lá Música 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 Agora a gente vai partir, bora o Mairink ir lá fazer os roupos bem loucos Música Música Bom pessoal, a gente chegou na primeira paradinha aqui A gente está em frente no mercado aqui ó Se tem alguma coisa bacana pra comprar aqui dentro Descente comprar um energéticozinho Vou tomar um bagó de novo Música 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 Bom pessoal, a gente já chegou aqui, olha o tamanho da ponte aqui, logo mais tem umas imagens bacanas pra vocês, o pessoal já tá tudo aqui ó, se preparando ali pra ver quem vai ser o primeiro, quem vai pular. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uh! Beleza! Work of pool! 2, 1, vamos! 1, 2, 1, vamos! 1, 2, 1, vamos! 3, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1, 2, 1! 2, 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1, 2, 1! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! Pô galera, mais um rolê que chegou ao fim. Cara, aqui foi muito massa, aqui foi legal demais. O pulo foi incrível, a equipe do Benze é muito profissional, a galera aí da JAP Turismo, você se sente totalmente seguro, então meu, indicadíssimo aí, e conhecer também esses lugares aí, lindos pra caramba, como aqui, onde a gente tá, em Mairim, mano, aqui é bonito demais, o sol acabou não saindo tão forte, tá, uma temperatura legal, até mais aí. Tchau. 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 Tchau.